E não me conhece aê E me sim, se garanhe E me sim, se garanhe No curá, no cuí, sim Se amou com E não me conhece aê E não me conhece aê E não me conhece aê Amém. 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 Aleluia, 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 aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL Ensinaria a Deus E a honra 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 Aleluia Aleluia Sima isso E mais conheço Aleluia A honra Aleluia E a honra Aleluia Aleluia E me vaso o Senhor De cama E me vaso o Senhor De cama Ingoar E te amo Amém. 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 Aleluia Iatawa ue Iatawa ue Uchisa ue Nese nari Umane Aleluia, Yesu Iatawa ue, uchisa uan Iatawa ue Uchisa uan Nese nari Umane Aleluia, Yesu Iatawa ue 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 Amorim 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 A gente é um monte de sede Como eu te amo A gente é um monte de sede Amém. Amém. Amai é Moussa Amai é Cristo Amai é Cristo E da terra 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 Amai é Moussa Amai é Cristo Amai é Cristo E da terra E da terra E da terra E da terra E eu vou ser Nada é puxar Nada é puxar Nada é puxar Nada é puxar E eu vou ser 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 E eu vou ser